Com um pedaço de cartolina, faça várias coroas de abacaxi. Vou deixar o molde aqui abaixo no box de informações. Para esse doce, você vai precisar de uma massa branca. Eu estou fazendo com doce de leite ninho. Enrole e coloque granulado amarelo. Use também forminhas amarelas. E por fim, é só colocar a coroa do abacaxi em cima. Então é isso pessoal. Espero que vocês tenham gostado da dica de hoje. Não esqueça de se inscrever aqui no canal, de curtir e compartilhar esse vídeo. Um grande beijo e até o próximo. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri